Bom, eu quero trazer mais um recorte, então, e aproveitar que a gente está falando de vários deles. Os jovens, entre 16 e 24 anos, eles representam quase 14% do total de pessoas que estão preparadas para votar. E uma parcela significativa do eleitorado, que por enquanto não se sente representada no discurso político. A Adriana de Luca preparou uma reportagem para a gente entender melhor. Vamos ver. O Daniel tem 19 anos e está desempregado. Estudante de psicologia, o jovem enfrenta dificuldades para conseguir o primeiro emprego. Eu tenho muitos colegas que são formados e não trabalham na área que são formados. Então, isso é uma coisa muito comum aqui no Brasil. Então, dá uma certa preocupação em relação ao futuro. A saída, ele acredita, está na participação política. No dia 2 de outubro, tem um compromisso, o primeiro turno das eleições. Eu sinto que muita gente da nossa cidade não tem costume de falar de política ou gostar de política. Mas é extremamente importante, porque é literalmente o nosso futuro que está em jogo. O desemprego e a dificuldade em ingressar no mercado de trabalho são problemas que atingem em cheio os jovens no país. De acordo com o IBGE, a taxa de desocupação entre brasileiros de 18 a 24 anos é de quase 20%, mais do que o dobro da média nacional. Preocupações com a formação necessária e o futuro profissional são fatores determinantes para os mais novos na hora de escolher um candidato à presidência da República. É o que afirma essa cientista política. Camila Rocha já participou de dois levantamentos de institutos de pesquisas do Brasil e da América Latina sobre o que pensa o jovem eleitor. Eles citam a preocupação com o futuro, pensando nos estudos principalmente, se eles vão conseguir terminar ou não o ensino médio, se eles vão conseguir ter acesso a um estágio, ao primeiro emprego. Então, todas essas questões são o que preocupam muito os jovens e eles precisam sentir que as pessoas estão se dirigindo a eles. À espera deste contato, a maior geração de jovens eleitores da história da democracia. São mais de 21 milhões de pessoas entre 16 e 24 anos aptas a votar, quase 14% do eleitorado. Os líderes tentam o voto dos mais novos em plataformas como o TikTok. E nós temos que dizer para os jovens apenas uma frase, é que o jovem só perde a luta que ele não faz. O que aumentou o teto aí? É isso aí, o pedido dos estudantes que fazem o curso de medicina. Para a cientista política, os candidatos acertam ao usar as redes sociais, que ainda são uma das maiores fontes de informação dos jovens. Mas isso não quer dizer tudo. Segundo ela, os estudos mostraram que os jovens não se identificam com os discursos políticos em geral. Hoje, os jovens não se veem representados na política institucional. E quando eu falo de política institucional, eu estou pensando em partidos e em todas as formas tradicionais de se fazer política. Inclusive porque a gente tem poucas candidaturas de pessoas jovens, né? Então, os jovens, eles esperam essa representação. Marina sempre quis votar. Desde pequena, eu sempre achei muito legal ver meus pais votando, todo mundo. Era a minha meta. Quando eu fizer 16 anos, eu vou tirar meu título e vou votar. Foi exatamente o que fez. Mas agora, aos 16 anos e com o título de eleitor, ainda não se vê representada no discurso de nenhum candidato. Principalmente quando tem os debates, depois eu vou para a escola, aí a minha professora começa a falar. E aí eu percebo que não é muito para a gente. Eles não pensam muito nos jovens agora. É muito, tipo assim, nos adultos. Só que os jovens estão vindo com muita força. Então, eu acho que eles poderiam começar a pensar mais sobre isso para a gente tentar se identificar com eles e para ganhar o nosso voto, né? Felipe Moura Brasil, a gente está falando de 21 milhões de eleitores. Isso poderia virar o jogo para muita gente. Agora, só usar a plataforma da modinha é suficiente? É, não é. Tem que caprichar no discurso para essa geração. E, obviamente, os candidatos estão acima de 70 anos. Então, há uma distância geracional muito grande para esses jovens. Quem faz a intermediação são os militantes mais jovens de cada grupo político. Jair Bolsonaro conseguiu muita força nas redes sociais, principalmente depois que chegou ao governo, com o uso também da máquina pública, mas os petistas também usavam a máquina pública. O Lula tem uma vantagem, por outro lado, de que muitos jovens não acompanharam os escândalos dos governos do PT. É claro que há uma tendência, pelo menos numa caricatura que se faz dos jovens muitas vezes, de que eles tendem mais para a esquerda em razão de ideais, de combate à desigualdade, etc. Mas hoje você tem essa penetração do discurso no campo da direita pelas redes sociais que também os atingem. É uma briga boa nesse campo. E aí Obrigado. Obrigado.